E aí, tudo de boinha? Você não vai falar oi, cara de boi, não? Não. Tá bom. Oi, cara de boi. Fizem no barco. Quando eu falei pra vocês comentarem o que que tava faltando de maquiagem no kit de vocês, vocês me pediram um monte de coisa que eu já tinha feito e quase ninguém pediu sombra. E aí, na hora que eu tava gravando historial, eu fiquei, mas ué, tá faltando alguma coisa? Então, no kit de maquiagem que vai ao ar na quarta-feira, eu vou mostrar pra vocês como fazer as sombras que eu estou usando nesse olho aqui. Como vocês me pediram muito, muito, muito esse vídeo aqui, eu quero ver ele estourando de joinha aqui embaixo. Aí vocês me deixam muito feliz e eu posto o kit de maquiagem 6 com vontade na quarta-feira pra vocês. Aí, pra quem não tá sabendo, essa aqui vai ser a semana dos kits. Iniciando com esse tutorial de pele, de make, de tudo, feito apenas com maquiagens caseiras. E na quarta-feira vai ter o kit de maquiagem 6. E na sexta-feira vai ter um kit de outra coisa que eu não vou contar porque é surpresa. Mas eu tenho certeza que vocês vão amar. Então, chega de blá 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 e vamos pro vídeo. Então, vamos lá começar tirando essa cara desgranhada de quem acabou de acordar. Então, eu vou borrifar um pouquinho desse primer líquido que eu ensinei a fazer no último vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo a lista dos materiais que eu usei em todos os vídeos que vocês vão encontrar eles. E agora eu vou passar aquela base que eu mostrei no primeiro vídeo e ela é bem power, bem potente. Eu comecei espalhando com o dedo, mas eu achei que ficou muito mal espalhado. Por isso, eu vim dando mais uma camada usando a esponjinha. Amo a esponjinha, mamão na roda. Lembrando que tem alguns materiais que eu tô usando aqui que eu ainda não apresentei em nenhum vídeo e vai ficar pros vídeos futuros. Agora, antes de tudo, isso é muito importante, gente. Vamos dar uma hidratada na boca e deixar ela hidratando enquanto a gente faz o resto da maquiagem. Corretivo colorido embaixo das olheiras. E agora, corretivo branco pra dar aquela estacada no olhar. Olha a diferença que já dá. É claro que o corretivo colorido para olheiras era pra eu ter passado antes de passar a base, né, queridinha? Mas eu esqueci, tá? Eu admito. E agora eu passo o corretivo claro em todas as partes que eu quero clarear, no queixo, na testa e embaixo do olho. E um pouco de pó translúcido que eu vou ensinar no próximo vídeo. Exatamente. Põe um montão assim porque a gente vai fazer uma técnica diferente chamada Baked. Eu não sei se é assim que eu falo, na verdade. Ó, gente, o meu bronzer que eu ensinei pra vocês a fazerem, o que eu fiz, lembra que eu tinha feito errado no vídeo? E ele endureceu, acabou ficando muito duro. Então, eu dou uma raspadinha nele e uso esse pozinho que eu raspei pra fazer. Mas não tem problema, é que depois que você raspa, ele fica bem pigmentado e dá tudo certo. Afinadinha básica no nariz, olha aí, uma coisinha que vocês vão ver no próximo vídeo também, cheia de surpresa hoje, hein? Uma solução pra sobrancelhas, cremosa. Então, ela é bem boa e bem power mesmo. Olha só a diferença que vai dar. Hum, sobrancelha sem sobrancelha. Agora, usando o meu pincelzinho caseiro do primeiro vídeo de kit de maquiagem e o corretivo colorido, isso mesmo, corretivo colorido, eu vou esfumando, fazendo uma base pra receber as outras sombras. Também tô usando um pouco do meu bronzer. E agora, minha palitinha de sombras, que ainda tá meio feia, porque ele tá secando ainda, mas eu prometo que no vídeo vai tá mais bonito, tá? Vou pegar essa cor de cinza e vou esfumando. Eu vou depositando a quantidade de cinza que eu quero. Eu gostei dele assim, indo pro cinza, não pro preto, sabe? Porque eu quero forçar bastante na boca, então eu vou dar uma acalmada no olho. Mas vocês podem ir depositando o quanto vocês quiserem, e quanto mais vocês irem colocando, mais forte a sombra vai ficar. E uma sombrinha verdinha embaixo, pra dar um ar mais tchão, um ar mais moderno, mais rebelde. Agora o delineador caseiro. O delineador eu deixei ele no meio dos peitos, enquanto eu fazia o resto da maquiagem pra ele dar uma amolecidinha, porque ele deu uma endurecida. Mas a cor dele ficou muito boa e é bom que ele não transferiu. Agora eu tiro aquele excesso da sombra que ficou, passo a minha máscara de cílios caseira. Não vou colocar cílios postiços, porque eu não consegui descobrir, por Deus, como fazer um cílios postiços caseiro em casa. E agora o meu batom preto, que tá sendo o meu orgulho da semana. A minha criação mais linda e mais maravilhosa. Eu nunca passei batom preto na vida, essa é a primeira vez, mas eu gostei muito. O que vocês acham? Eu sei que é aquela coisa que a gente acha bonito nos outros e nunca tem coragem de passar. Mas experimentem, é bem legal. Então tá, ó, o meu batom, ele não fica mate, ele fica assim molhadinho. Então pra ele ficar bem mate, bem sequinho, eu pego uma sombra preta e dou batidinhas. Se você quiser, pode usar um batom mais claro também, não tem problema. É isso aí, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho